Uma grande carreata percorreu as ruas da cidade, logo no começo da noite da última sexta-feira, anunciando que a caravana do Maranhão mais feliz chegou em Pinheiro. Depois de passar por Imperatriz, São Bernardo e Presidente Dutra, a quarta edição do Encontro Regional, liderado pelo senador Everton Rocha, reuniu centenas de simpatizantes no município. O evento aconteceu na estrada Pinheiro Pacas. Eu quero agradecer ao povo de Pinheiro, a toda a Baixada Maranhense, que está nos ajudando na construção desse projeto. Um projeto que são de várias lideranças, do povo do Estado, das pessoas que sabem o que é dificuldade e sabem o quanto nós temos que estar unidos para enfrentá-las. Eu sonho um Maranhão mais feliz, um Maranhão com mais emprego, um Maranhão com mais oportunidade. E vou dedicar toda a experiência que eu tenho lá em Brasília, a experiência que eu tenho na relação com os municípios, para fazer esse grande momento para o nosso Estado. Lideranças políticas de toda a região da Baixada marcaram presença no encontro, garantindo um diálogo de muitas propostas para o Maranhão. No palanque, a demonstração de força política do senador na Baixada. Nós estamos no quarto encontro, que é o projeto do Maranhão ficar ainda mais feliz. Para a gente está sendo gratificante receber essa caravana do Senador Everton, trazendo as melhorias das propostas de tornar o Maranhão mais feliz. E para a gente é uma felicidade também, de hoje, receber essa caravana do Maranhão mais feliz aqui na nossa região, onde a gente vai poder dialogar, discutir ideias, ensinar, ouvir e assim trabalhar, fazer um governo em prol do nosso município, em prol da nossa região da Baixada maranhense, em prol de um Maranhão mais feliz. O anfitrião deste quarto encontro foi o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, que novamente reafirmou seu apoio incondicional ao projeto do senador, como pré-candidato ao governo do Estado. E eu estou nesse projeto de Estado, visando principalmente você ajudar as pessoas mais humildes dessa região, que é a Baixada Maranhense. O Everton é uma aposta, uma aposta não para o Luciano, não para o Otelino, não para a Ana Paula, não para o nosso secretário Jefferson, não para o nosso deputado federal, Cleber Verde, para o Osmar, presidente, deputado Cláudio, Wendel, não. É uma aposta para o Maranhão. Ele hoje pensa como essa nova geração está pensando. Por isso que eu digo, se está dando certo em Pinheiro, o que nós pensamos de forma igual, eu tenho certeza absoluta, se o Everton for governador do Maranhão, esse pensamento será colocado em prática, principalmente na Baixada Maranhense. A cada encontro, mais adesões. Nove novos prefeitos estiveram presentes aqui, somando com o grupo que cresce a cada dia. Com discurso de união e grandes projetos sociais que impactam na vida das pessoas, o Everton tem construído história ao longo da sua vida política, e hoje é procurado para somar forças no Maranhão. Uma noite linda, uma noite alegre, uma noite feliz, e é exatamente isso que tem sido esses encontros regionais, um encontro para a gente ouvir a cidade, ouvir as mulheres, ouvir os homens, e a partir daqui sair um programa que seja fruto desse sentimento popular. É exatamente esse que será o resultado, de fato, desses encontros regionais. Um momento de grande alegria vir a Pinheiro ver essa multidão de pessoas que querem o bem do Maranhão, que querem a construção do Estado melhor, e viemos aqui junto com o prefeito Luciano, o nosso querido Everton, para dizer que estamos juntos nesse projeto, construção de um projeto em que todos possam parte e todos possam construir um novo Estado.